Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de detectação de voz dentro do Discord Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo até o Discord aqui no meu dispositivo, logo em seguida aqui dentro do meu perfil que fica embaixo do lado direito inferior vou procurar pela seguinte opção Configurações do aplicativo, vou apertar em voz e aqui dentro de voz terá o modo de entrada, nesse modo de entrada você aperta em cima e vai aparecer duas opções aqui embaixo Entre elas vai ter aperte para falar e detectação de voz, você coloca na opção aperte para falar e logo em seguida todas as vezes que você for ter que falar aqui dentro do Discord Você vai apertar no botãozinho lá para estar ativando, sem ter que apenas qualquer voz que sai já está saindo lá dentro do Discord Então a partir desse momento está desativada essa função, então quando você for falar a partir desse momento aperta no botãozinho Então não mais era só isso, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE